Eu já tava em pôs-la. É o cara que eu disse no meu pôs-la. É o cara que você estava gravando. É o cara que eu tenho que gravar. É o cara que eu tenho que gravar. Eu não quero gravar. Não aparece aí, não é? Eu vou ficar na mão para lá do braço.